A CIDADE NO BRASIL 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 ANEN ій ANEN JOLEN EN JOLEN AM JOLEN Bom dia, bem-vindo. 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 o que nós vamos fazer com ele? Então ele está lá. Mas nós vamos fazer isso. O que nós vamos chegar lá? Depois de dois de três dias, nós vamos fazer um pouco de... O que nós vamos chegar lá? Estar lá, até que nós vamos morrer lá. Amém? Seja a um livro que nós vamos lá, vamos lá. Amém, Elisa? Então, pense com isso. E nos reivindos ao Senhor. E nos temos vivermos. Amém? Amém, Elisa? Amém! Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Versículo 11, versículo 23, a continuado. Apoteco l'a dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, bruit de pain. Il a dit, après avoir rendu grâce, il a rompu, il a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus. De même après avoir soupé, dit Apoteco le Paul, il a pris la courbe et dit, Cette courbe est la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette courbe, vous vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la courbe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chaque donque se pour soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la courbe. Car celui qui mange et boit son discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre le même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et si mes frères, dit apôtre Paul, lorsque vous vous réunissiez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je reviendrai, mais autre chose, quand je serai arrivé, dit apôtre Paul. Maintenant, nous bénissons le Seigneur pour cet privilège qu'il nous a accordé. Un moment pour mes frères, le Seigneur pour cette évidence afin que sur le Église, «Myишère, l'Eglise la, l'Eglise devint舒iblite. » Depuis ce moment, dans ce moment, comme le Sébreau dont l'Eglise la moumène est ce Dios. Tu ne vous abío en qu'à sweets, tout n'aményeux. Jesus está falando no versículo 32 e ele está entrado à nossa vitória para que nós Jesus e para que nós possamos amém 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 apontado ap 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 que a causa de um perdido. E, se não dá pra dizer, não, ceremonia, isso é uma ceremonia espiritual que é lá para todos os chrétiens. Bom, todos os batizados, todos os batizados, se que não vai contrariedade à vida, ao vivo, para que o plus a a sua boca, cora e bora. A Bíblia, Bebou, a Bíblia, fê não cânê que l'homna, eles divisam em 3 partes são cor, âme e esprit mas eles não estão pelando e o homem não ele vai só nos divisam em 3 partes mas ele é em 4 partes bom, para nós não vamos ter centrado em nossa vida nós vamos por exemplo cor lá lhe bezoin ou manje nam na tou bezoin ou manje esprit na tou bezoin ouvi l'abem ou te aveu ou te venia pou corra capab nouri corra bezoin tu ri maimou lé poa l'abem ou te aveu mas por não não capab nouri lhe bezoin la sete lhe bezoin ou manjeu é reté persévére dans la lecture de la parole de dieu se o pali lhe bezoin ou manjeu 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 que não tem que se apoiar. Ele tem que ser pequeno. Se não tem que ser pequeno, ele tem que ser pequeno. Porque o momento que você vai fazer, você vai olhar para você, você vai abrir. Você tem que pegar um produto para fazer um alíaje com o alíaje para estabilizar. Você vai fazer um alíaje que não vai fazer um alíaje Eles estão dizendo que você pode misturar seu com Wade Eles estão falando que você pode misturar seu com Wade As pessoas se� rafram E a gente se perdeu de um lugar Você faz um palco sobre o chale-lo Então você pode misturar seu com Wade Mas conseguiu aplicar esse princípio Você deve misturar seu com Wade E aí para nós você Então eles acharam a gente que ficou aqui Você deve misturar tudo A te que o Gretchen Gê bagai ou pa kapa Ou pa kapa vai cor La bevon jabe Se um mundo Tati milita kapa passe Si se pabonjou Que pabal fe 3 jours Sem boi, sem manje Gapil nan nou la E ba osi facile La bevon jabe E ma prier monde na Pou monde ramanse Pou mwen fe 2 mil A pibidik parce que a pibidik Pou 3 jours la Sem boi, sem manje Gê bagai ou se moun E kite milita kipidik Fere l'egliza A pibidikokou Mwen magre Depi milita kipidik Fere la mwen mwen Lap soti Nyo e se vang kapal 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 E pi mwen gilare E pibidikikos E pibidikos A le vang kapal E pibidikos A le vang kapal La bevon jabe Bou jabe di Mwen mwen Bime이 Seu servido, ele estava terminando E o senhor disse que ele ia morrer Mas você sabe que ele ia morrer Você pode ou não fazer ele? Ou se você crêcher Ou suposar Retirar E nem três dias É que ele ia morrer Isso você deve fazer Mas ele ia morrer Ele ia morrer Três dias Quando você não vai morrer Quando você não vai morrer Life, pessoas não gostam de dormir, não gostam de dormir. A verdade, aqui é o nome, aqui é o nome, aqui é o nome, aqui é o nome, aqui é Solegia, aqui é o Teguam. Depois que se a ouvir, você está com a Teguam. Depois que eu gostamos de estar com o Teguam a algum lugar de um bagaio a esseativo? Obrigado por assistir. Qual é você gostou de dormir e você está noswijados? Você é ter o Teguam a? Você te dirá a Teguam a tem traduções? Então se você quiser ao final da minha vontade O que você quer dizer quando você pode ir lá na mão Ou plantar esse comida e aí no colar Ele conversa orgulho EIN liability Bem begeabナ Bíblan é no nome de Jesus Bem begeabn Se lhe apoi na presença, meu Deus, que não vamos lá, pico. Se lhe apoi na presença, meu Deus, no... Aleluia. Aleluia. Jesus. Obrigado. Se lhe apoi na presença, meu Deus, no songe. Como é? Chita. Chita, pode ser. Se lhe apoi na presença, meu Deus, o que é 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 o que é? O que é 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 lu? O que é 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 IQ? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, tendo, por sup ser retirada. Eu tenho que dizer o meu Deus, se só que é o teu balsa aquele tempo sozinho ou a supinecer mi法. Eu tenho que ser voluntary. Eu tem que lhe apoi na presença, meu Deus, meu Deus. Pense que faz years mais mal. Ou é se diaboemics, ele for abido. Ele tambью. Vamos lhe ver never. Se diabo phải the beginning mal, ele for crie, ele também for crie, ele também for mal. Como na verdade? Não vai ser um por outro baguio, não vai ser um por estava mal, não vai ser um por outro rural. Como você vai dormir para diabos quer dormir, para não Herger um problema? Você está nesse jeito? para que isso seja uma boa condição isso seja uma boa vida seja uma boa vida seja uma boa vida é porque o que é o melhor que eu disse eu disse que eu disse eu disse que eu disse eu disse que eles não estavam para o que eles não foram se pensar que todos os nossos filhos estão fazendo o que eles não estão eles não estão vendo e assim vejando já a gente a gente comprar tudo que me foto mal 7 mil ının Ó AUS E Então a própria vida de nós faríamos ou ne seriam equcorner ou sete é out para a été há us para din Não fazer fun. Não pedir fun. Não jogar fun. Não jogar para comer. Não jogar para o... Não jogar para o que é. Não jogar para tudo. Vamos lá. Nesse lugar, vocês não podem ir. Nesse lugar. Vamos lá. Você quer que trocule você. Você tem que ir lá, você não vai lá. Você pode ir lá assim. Não vai fazer a montaura um bagaio. Eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Nós sabemos que agora devemos E aí, o que você quer dizer? não há mais nada que vocês precisam se muito tempo em seu cacatinho se você não vai perder o que você não vai perder sabe que não vai perder eu nunca mais porque a causa de isso você é capaz de ir a fazer isso a causa de isso você não vai perder você está semestim porque você não vai perder estes, estes, estes não sei que nem eu tenho que ir estar com o7 mas Mãgê, 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 imaginez, Lofi de maria avec mil nexar, cê mil nexar, Ki konpom a trivão lá, cê memli mem a tout mamal, a tout papal, a tout famil, Kaba choutou, mêko de eor, ou pate, bitik mamamiret. E puis soubetfize, la passe a kouti, un tite demoiselle, Boudje ben noui, la passe a kouti demoiselle bon koto, E puis ben, e pu mem em nan ca aller, ou au 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 en straf, Ou kunne mêt bel drag ou qunouan vulara pas하고 les bel drag d'accord, Baga ao candidate change passe que ba k 웃 Expecte ! Tiens tu? lyrics de christ ou konnem batigne, ou bak presheads sal! Napis sa objeve du ar presence sal, Boudje ben noui ! Ou qui sau ar presence s al, A passe, bapa k pas expliquem sa ou sotnen nek ! Ke sou bak a tim ! Sa committed we sotnen nek ! Pase si sen ouais konan enfin, Os cremãs todos os filhos da vitrineira sombre dele, eles vamentam aquele... Aí eles estão quando tá aí estão nofrimento. Aí eles estão no Papa. Se eu Tack que themальном, aqui estão no Weis Rua. Se nostre jovens, Você守! so que o teto vamos fazer tudo vamos fazer, vamos fazer isso o que vamos fazer o que vamos fazer vamos fazer isso vamos fazer isso a menina eu quero dizer onde você vai trazer a gente com o princípio o que você vai sair da casa o que você vai sair da casa mas uma mulher Temos asridbas para fazer o feio Pai que esse marinho é Paz 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 que esseu Potez com dizer Le salão é Personnel Se você não vai Vem lheisede Você me parece Paz que Fique eu Deixe-me Para o xene E o que Ben Apeno Apeno Ele diz Celui Que deve Sou Apeno Amém! Não cai na, cai na mas um ar� do Senhor na S 1992! Nós subimos, astellamos e mantelamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.